Pessoal, não adianta. Vocês têm que saber olhar uma coisa que é muito importante. É entender como é que o mundo é. Como é que o mundo funciona. É isso que vocês têm que entender. É um jogo de interesses. E o Brasil não está sabendo lutar pelos interesses dele. Verdade é essa. É isso que a gente tem que fazer. O Brasil não está. Você vê, os RUTs com essas plataformas que fazem o estrago tremendo na navegação e a gente querendo comprar avião velho. Então, a gente está na contramão. Os RUTs investindo pesado nesses mísseis e drones e a gente pensando em comprar avião velho. Então, está difícil. Bernoulli, um grande abraço para você. Um grande abraço. Obrigado aí, viu? Sim, foi uma vitória efetivamente toda. O pessoal está começando a perceber. Porque, na verdade, gente, o que acontece é uma comunidade muito grande. Uma comunidade que cresceu muito. São milhares de seguidores de vários canais que se apoiam. Então, a política começa a perceber que tem um movimento muito grande. Não trocou completamente a soja brasileira pela americana. Nem dá para trocar completamente. Trocou uma parte. Isso aí vai acabar sendo acertado. Só também não é bem assim, não. Isso é comércio. O cara chinês vai procurar um tamanho barato para a gente. Nações não fazem caridade, tá, gente? O ramo de governos não é o ramo da caridade. Adorei no múltiplo. E a pertinência da Bairro dos Estados Unidos. Ah, é? Não. Se tiver uma guerra, o Açores vai em bestia. Se tiver uma guerra, vai em bestia. Não tem a menor dúvida disso. Tem. A gente tem que apoiar todos os canais nacionalistas. A gente tem que apoiar. Oh, Pimenta. Parabéns pelos 480 mil inscritos e 130 milhões de visualistas. A gente fica feliz. A gente fica feliz mesmo. Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos dar o like. Não, mas isso que eu falei na live de hoje do Multipolar TV, gente, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Se houver uma guerra nuclear, o Açores vai em bestia, cara. O Açores vai em bestia. Não tem a menor dúvida disso.